Max, vamos lá, eu vou levar pra você, aí você vai começar a filmar lá, filmar o boizão, tá bom, Lara? Não. Calma, boizinho, calma. Vamos chamar de novo o boi que nem cachorro, Lara? Ó a bagunça que tá fazendo? Calma, cachorrinho, calma. Ó, tá filmando certinho, mas não pode pôr a mão na tela, senão eles são. Olha, eu vou dar, vou tratar agora do boi, tá bom? Vamos lá, vem mais certo, Lara. Vamos filmar o boi, vem. Vamos filmar a implementação, vem. Mamãe, tem uma hora que tava assim, tem uma hora que tava bem perto. Tá bom. Ih, o boi tá fugindo, Lara. Olha lá pra onde ele foi, vem. Vem, cachorrinho grande. Vem. Vem, foi, vem. Pó, 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 vem, pó, pó. Vamos lá de novo, o boi que nem cachorro. Vem, vem. Ó, eu dei bastante o erro pra ele, né? Será que ele vai vir? Vem. Vem, boi. Tá quieto, Lara, tá pensando. Vem, vem. Será que ele vai vir? Vamos ver, hein? Vem, boizão. Vem. Vem, boizão. Ele tá bem sossegado, né? Ou se tá bom, então, né? Vamos ver a carinha dele lá. Será que ele vem? Talvez, ele tá pensando. Mãe, eu posso dar um zoom pra ficar mais, mais pra ver. Uhum. Uhum. Aqui o boizão, ó. Uhum. Eu acho que agora ele ficou lá mesmo. Vem. Eu acho que agora ele tá cheio. Tá pensando. Será que ele vem? Será que ele vem? Mas tá bom. Tchau. 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 Obrigado.